Olá pessoal, livros novos do mês de julho. O mês de julho foi mês de aniversário, portanto alguns destes livros foram presentes de aniversário do Emanuel e não se assustem com a quantidade de livros. Vamos buscar uma chavazinha de chá, estejam à vontade, vamos falar um bocadinho sobre as novas aquisições, sobre os livros que chegaram cá a casa. O mês de julho foi também mês de grandes promoções, tanto nas livrarias portuguesas como na Amazon, eu creio que vocês saibam com certeza, mas na UQ houve promoções fantásticas. Eu não pude passar a oportunidade de comprar-lhes estes dois livros, sendo que o primeiro foi uma autêntica pechincha, eu já não me lembro se isto foi 2, 3 euros, já não faço ideia. Mas é pela suma de letras e é o livro do escritor francês Thierry Junquet, acho que é assim que se diz, Tarântula. E como vocês percebem, aqui pela capa deste livro, ele foi o romance, o livro, que originou a adaptação do Almodóvar, La Pierre qui Habitou, que foi um dos últimos filmes do Almodóvar que eu vi e achei sensacional. Então quero ler o livro, que é bastante curtinho, e perceber se a adaptação do Almodóvar é fiel, se não. Enfim, quero perceber, quero ler, o livro já cá mora e foi uma autêntica pechincha. O outro já é um bocadinho mais difícil de justificar, mas estava a um excelente preço e, na verdade, eu já tinha o livro cá em casa. Portanto, como vocês sabem, o Murakami, ele é publicado pela Casa das Letras e este livro, em particular, já estava cá publicado. Durante algum tempo eu tive apenas o primeiro volume, sim, porque cá em Portugal ficou dividido em dois volumes. E o segundo volume foi uma aquisição mais tardia, na verdade até foi um presente de aniversário, e, portanto, já não tinha propriamente razões para comprá-lo novamente, porque eu já tinha os dois volumes cá em casa. Estou a falar do livro do Murakami, Killing Comedator, A Morte do Comendador, foi assim que ficou em Portugal. Mas o livro estava a um preço sensacional, para um livro em capa dura, belo de um calhamaço. Eu, na verdade, apenas li metade deste livro, portanto, eu tinha lido o volume 1 da edição portuguesa e fiquei a meio para todos os efeitos do romance. E a ler, leio agora aqui a versão em inglês, que me parece talvez mais fiável, digamos assim. Portanto, a edição é maravilhosa. Esta é a jacket, mas posso mostrar-vos por baixo, que tem, assim, elementos mesmo muito bonitos. Cá está. Maravilhoso. Então, eu queria desperdiçar essa oportunidade de comprar este calhamaço do Murakami. E, não sei se vocês já viram, mas aquelas novas edições dos livros, de alguns livros do Murakami em inglês, em capa dura, são absolutamente sensacionais. Eles têm o Kafka on the Shore, têm o Windup Earth Chronicle, têm também o Norwegian Wood, mas não são todos, lá está. Eu acho que ainda não têm um Q84. Enfim, não posso olhar muito tempo para elas, senão ainda me perco. A minha prenda para o Emanuel foram estes quatro volumes que eu passo a mostrar. Também tiveram aqui alguns percalces, porque eu inicialmente pensavam que eram apenas dois, mas na verdade havia mais. Portanto, tive que depois encomendar o que faltava, não é? Para termos a coleção completa. E refiro-me aqui aos diários e cartas de Tolstói. Portanto, este é o volume 1 dos diários, selecionados, editados e traduzidos por R.F. Christian. E pertence aqui à editora Faber, Faber Finds, é esta chancela. E temos os diários, volume 1, de 1847 a 1894. O volume 2, de 1895 a 1910. São edições mesmo muito simples, não têm aba sequer, mas a diagramação é bastante boa e são bastante floppy. Não há grande problema em ler estes livros, por acaso ficamos bastante contentes. Depois dos diários, cartas, neste caso é o volume 1, de 1828 a 1879, mesmas edições, portanto, sem abas, mas diagramação muito boa e bastante fáceis de ler. E emborrachadas, portanto, lembram as capas dos livros da Cavalo de Ferro. Aqui temos o volume 2 das cartas, de 1880 a 1910. Na verdade, a ideia, para lhe dar estes livros de presente, veio de uma entrevista que nós vimos recentemente do António Lobo Antunes. Já não sei precisar qual é o vídeo, senão deixava até aqui na caixa de descrição. Mas em que o António estava a falar de estar a ler os diários do Tolstói e de, numa passagem, o Tolstói mencionar o facto de estar a ler o poeta português Antero de Quental. E isso deixou-nos muito impressionados. E, ao mesmo tempo, queríamos ler a poesia de Antero de Quental, só ainda não tivemos a oportunidade de lá chegar. Mas fizemos questão, então, de... ou melhor, eu fiz questão de oferecer ao Emanuel aqui esta obra, parte da obra do Tolstói, mas da não ficção. Que eu acho que é um autêntico tesouro e que, infelizmente, não está cá publicado em Portugal. São estes 4 volumes pela Faber. Ainda na Amazon, o Emanuel depois fez algumas compras para si. E um livro que comprou, pertencente, então, à Everyman's Library, mas é uma chancela particular chamada Pocket Classics. Nós já temos um volume, se não estou em erro. Ele comprou Ghost Stories. Portanto, histórias de fantasmas. E isto é uma coletânea de contos. Vários contos de diferentes autores. Temos Ray Bradbury, Robert Louis Stevenson, Guy de Maupasson, Harry James, M. R. James, Saki, Catherine Mansfield, Wodehouse, Edith Wharton. Vários escritores que nos interessam. Jorge Luís Borges, Elizabeth Taylor e Vladimir Nabokov. Portanto, são mesmo muitos. E todos eles com esse facto em comum de serem histórias de fantasmas. A edição é este azul escuro, um azul marinho. E, como sempre, as edições da Everyman são irrepreensíveis. Também com uma fitinha, da mesma cor da capa. Nessa encomenda veio ainda outra preciosidade. Eu desconhecia a existência deste livro, devo dizer. Mas é a autobiografia do Anthony Trollope. O Anthony Trollope foi um escritor britânico que eu já falei algumas vezes até aqui no canal, apesar de nunca ter feito nenhuma resenha. Mas eu li um livro dele chamado The Worden e também o Barchester Towers. São livros que não estão editados cá em Portugal, mas poderiam perfeitamente ter sido editados já por uma relógio d'água. Ou até por uma book cover editora, quem sabe. Acho que fariam algum sucesso. É um grande escritor vitoriano. O Trollope escrevia imenso e grandes livros. Tanto em tamanho como em qualidade. E foi dos poucos escritores vitorianos que publicou uma autobiografia. Portanto, é de uma riqueza, de um interesse ainda maior. Portanto, ele vai falar aqui não só da sua vida, mas também da sua obra. E isso é só formidável. E é engraçado que uma autobiografia, em termos de extensão, contrasta bastante com os seus romances, que tendem a ter mais de 500 páginas cada um. E várias séries que ele tem. Portanto, fico muito contente de termos este volume cá em casa. E ainda com pena de o Trollope não ter sido traduzido para português passados tantos anos. Dessa encomenda veio ainda, ensaios do Emerson. Portanto, a primeira e a segunda série de ensaios do Emerson. Aqui no canal, eu penso que estará disponível um vídeo em que eu falo de um ensaio em particular deste escritor americano, que é o da natureza. Ou a natureza. Que é um ensaio belíssimo. E foi até uma experiência bastante curiosa, porque eu li esse ensaio do Emerson. Tinha sido uma edição que eu consegui comprar. Uma edição mesmo muito económica. Era apenas um ensaio muito fininha, mas o ensaio é formidável. E logo no livro seguinte, no livro do John Williams, que agora me falha o nome, Butcher's Crossing, parte do romance está muito ligado a esse livro do Emerson. Foi uma coincidência daquelas. E agora temos mais dos ensaios do Emerson para ler, que é um escritor que escreve de uma forma belíssima, sempre muito inteligente, muito citável. As frases dele são muitas vezes usadas para precisamente citações, para serem incluídas até noutras obras. Esse ensaio em particular da natureza está incluído nesta edição. Não podia deixar de ser. Este aqui é o Emerson. Esta é uma edição em capa dura. E cá está. Também não é muito grande. Mas maravilhoso. Ainda nas aquisições que o Emmanuel fez durante o mês, numa ida à Bertrand... Bertrand, penso eu. Acho que foi na Bertrand. Ou FNAC. FNAC. Sim, acho que foi na FNAC. Ele trouxe do Dinis Machado o que diz Molero. O que diz Molero é muitas vezes considerado um dos grandes livros do século XX. E pouco se fala deste livro. Dinis Machado está editado na Quetzal com outras obras, mas lá está. É um escritor que infelizmente não será assim tão lido. Posso até dizer que o Emmanuel já leu este livro. Não tinha... Era um exemplar físico. E eu sempre adiei a sua compra. E é um livro que não se vê muito nas livrarias físicas. E este livro, por incrível que pareça, durante os meus tempos na faculdade... Os meus colegas sabiam que eu lia, não é? Eu andava sempre com livros atrás nesse período. E a única recomendação, a única recomendação que eu tive de alguém, de um livro que eu poderia gostar, foi precisamente de um amigo meu chamado Vítor, que me recomendou O que diz Molero, de Dinis Machado. E eu sempre fiquei com aquela polegar atrás do orelho. Eu sempre quis ler este livro e adiava sempre a sua compra. E a me esquecendo. Mas sim. Vocês têm, por exemplo, aqui António Alçada Batista, do Expresso, que diz que este livro é uma obra-prima. E pouco se fala. Pouco se fala aqui deste livro. Bastante curtinho. E o Dinis Machado era este senhor aqui. Digam-me, se já leram o que diz Molero. Este outro livro, um amigo nosso chamado Diogo, estava-se a desfazer de alguns livros. E entre estes livros estava um livro de uma escritora, perdi-eleita, do Emanuel, Ana Margarida de Carvalho. Ela já leu quase toda a obra. Penso que faltaria esta coletânea de contos, que se chama Pequenos Delírios Domésticos. Cá está. Ana Margarida de Carvalho é editada pelo Relógio d'Água, filha do Mário de Carvalho, se vocês não conhecem, mas romancista, por direito, que já venceu algumas vezes até o prémio do Grande Romance e Narrativa APE. E tenho bastante curiosidade, nunca li nada desta escritora, que é, então, esta senhora. Uma coletânea de contos bastante curtinha. Cá está. No meio da Bertrand, o Emanuel trouxe também com ele o Lições, do Ian McEwan. O Ian McEwan é este senhor aqui, cá em Portugal é editado pela Gradiva, como vocês estão a ver, e este Lições foi dos últimos lançamentos, dos últimos livros escritos por este escritor britânico. Sendo que nós também vimos uma entrevista no YouTube em que ele falava que uma grande porcentagem deste livro seria autobiográfico. Portanto, queremos saber. Eu, do Ian McEwan, li apenas um livro, Atonement, o Expiação. É um livro com o qual eu tenho uma relação um pouco esquisita de explicar. Foi um livro que me fez... que me fez ter sensações que são pouco habituais. Isto eu senti-me... não vou dizer ridículo, porque há determinados livros que me fazem sentir ignorante e ridículo. E isso é perfeitamente legítimo. Há que assumir a nossa ignorância quando ela se verifica. Mas é um livro que eu sinto que, em alguns aspectos, pode ridicularizar o leitor. Troçar do leitor. E isso eu não gosto tanto. E acho que foi algo que o Ian McEwan fez com aquela história. E eu não gostei. Tanto que a adaptação, que foi muito bem recebida, com atores que eu adoro, especialmente uma em particular, que é a Karen Knightley, que eu adoro aquela atriz. Eu vejo-a fazer tudo. Eu nunca vi essa adaptação. E tem a Saoirse Ronan, que é outra atriz que eu gosto bastante, mas não faço questão nenhuma de haver a fazer aquele papel em particular. Não sei explicar a razão, mas realmente foi uma história que me afetou um bocadinho. E terminei o livro bastante angustiado. Mas, fora esta parte, tenho bastante curiosidade de ler este lições. Foi um livro que circulou bastante até aqui pela comunidade de leitores em Portugal, precisamente por ser uma novidade. Mas acho que o Ian McEwan também conseguiu já aqui um nicho de leitores. E é sempre um escritor bastante lido cá em Portugal. E que escreve de uma forma também bastante sublime. É um valente de um calhamaço, com quase 650 páginas. Quase. Com 650 páginas certas. Portanto, enorme. E, nessa mesma ida à Bertrand, ou terá sido numa outra? Acho que foi numa outra. O Imanuel trouxe também o Manhã Submersa, um romance de Virgílio Ferreira. Porque, apesar de não ser um escritor favorito dele, é um escritor que ele faz questão de dar mais algumas oportunidades. Do Virgílio Ferreira eu li apenas um livro, ou Aparição, que será o seu livro mais reconhecido, talvez por ter sido leitura obrigatória no ensino secundário durante muitos anos. Mas li-o apenas anos mais tarde. Aliás, no meu tempo, já não seria essa a leitura obrigatória. Mas eu posso dizer que gostei. É um livro que é fácil de apontar algumas falhas, mas é uma leitura bastante agradável. Acho que sim. Acho que vamos dar aqui mais oportunidades ao Virgílio Ferreira, sendo que este Manhã Submersa acaba por ser um dos mais célebres romances deste escritor português do século passado. Digam-me se vocês já leram, se gostam de Virgílio Ferreira. E por fim, das aquisições do Emanuel, termino com Fausto de Gota. Já faltava este livro. Este livro precisava demorar nas nossas estantes. Claro que sim. Do Gota, nós já lemos o Werther, que é um livro maravilhoso, que tive a oportunidade de reler há assim não muito tempo. Tenho uma edição que eu acho esplendorosa desse livro e adorei a leitura. É um livro espetacular. E não sei se é tradução, se é a própria Gota, enfim, eu achei aquela, o jeito com as palavras, estonteante. Simplesmente divino, quase. E estou mesmo muito curioso para conhecer aqui este seu Fausto. Portanto, não terá sido o primeiro contributo para o mito de Fausto, mas, esse foi o Merlot, que se saiba, não é? Mas terá sido um dos seguintes. Portanto, aqui é uma obra, a grande obra-prima, talvez, deste escritor alemão. E, recentemente até falei deste livro, a propósito do livro de Ballester, Saga Fuga de JB, porque, ao ler aquele outro livro, que, para mim, foi uma leitura dificílima, muitas vezes pensava nestas outras leituras que também são consideradas bastante difíceis. E esta, sem dúvida, é uma delas. Quem lê o Fausto, sabe que é uma leitura, que não é propriamente, o thriller que está nas bancas da livraria na esquina. Não será essa leitura assim tão acessível, mas, gostamos de um desafio. Antes de passar para os livros que foram aquisições minhas, eu mostro um livro que me foi enviado pela Bertrand Editora, que é o livro da Eleanor Catten. Esta é uma escritora canadiana, mas criada na Nova Zelândia, mas que atualmente mora na Inglaterra, que é mais conhecida por ter escrito aquele livro que venceu o Man Booker Prize chamado Os Luminares. Ela foi a mais nova vencedora do Booker Prize, que não deixa de ser bastante notável. Este já é o seu terceiro romance, portanto, Os Luminares terá sido o seu segundo romance. O ensaio foi o primeiro e agora chega-nos a Floresta de Burnham. Não sei do que trata, não tenho mesmo ideia absolutamente nenhuma. Passa-se ali na Nova Zelândia, pelo menos é o que eu estou a ver, multimilionários, bunkers, clandestinidade, organizações ilegais, não tenho mesmo ideia nenhuma. Segundo o The Guardian, este livro mostra um desempenho de mestre, enredo elaborado, escrita perfeita, leitura imparável e, segundo aqui, o The Times Literary Supplement, original, elaborado, sempre lúcido, o melhor livro de Ketan até à data. Eu tenho Os Luminares, também uma edição da Bertrand Editora, que ainda está em casa dos pais e que já tenho há anos, há mesmo muitos anos. Na verdade, eu o adquiri através do Awesome Books, o exemplar em capa dura dos Luminares, só que ele estava tão desfeito que eu fiz questão de comprar um exemplar da Bertrand. Já não sei se em segunda mão, não tenho ideia, mas isto já foi há mesmo muitos anos, antes da criação do canal, se não estou em erro. E o livro sempre esteve para lá, parado, e nunca cheguei a ele. E agora, creio que talvez leia o terceiro romance antes de chegar a esse segundo, até porque é bastante mais curtinho. E vi opiniões simpáticas deste livro, porque, como é novidade da Bertrand, muitas pessoas já o leram. Vamos agora aos livros que eu comprei, que, apesar de tudo, são muitos. Podem não parecer. O livro mais recente que eu comprei, na verdade, foi este, do Elias Canetti, Alto de Fé. E porquê? Eu não sei se vocês se estão recordados, mas eu aqui há vários anos fiz um projeto, ou fiz um vídeo, pelo menos, de um projeto chamado Projeto do Expresso. Havia um livro que eu comprei na Festa do Livro, ou melhor, sim, na Festa do Livro, no atual pavilhão Superbock, Rosa Mota, já não sei qual é a designação, eles faziam lá uma feira do livro e eu trouxe esse livro em capa dura do Expresso que mostrava as melhores obras, desde livros a filmes a séries até álbuns. E um dos livros que estava lá incluído era precisamente este livro do Elias Canetti, Alto de Fé, Prémio Nobel de Literatura. Este é o único romance deste escritor. Ele não era alemão, ele nasceu na Bulgária, numa região da Bulgária, mas a língua dele era alemã e ele viveu ali entre Alemanha, Áustria, Suíça e, como eu estava a dizer, este é o seu único romance. É um belo de um calhamaço, já estava editado pela Cavalo de Ferro, mas esta aqui é nova reedição, apesar de a anterior ser bastante semelhante, também era assim nestes tons de laranja, amarelo e eu nunca nunca a tinha comprado. Portanto, vocês têm aqui uma citação do Salman Rushdie que diz que o tom de comédia desprovido de remorsos ajuda a construir um dos mundos mais envolventes do século XX e, segundo António Guerreiro do Público, obra-prima de ficção narrativa de um enorme e inclassificável escritor de língua alemã. Este auto de fé, Cavalo de Ferro, coloca-o a par de obras de escritores como Musil, Hermann Brock e Karl Krauss que foi proibido pelo regime nazi quando da sua publicação e é hoje considerado um dos livros fundamentais da literatura. O Elias Canetti infelizmente tem outros livros que há publicados em Portugal, desde logo uma... Eu penso que será autobiografia em vários volumes além de livros de ensaios mas este aqui é o romance que eu acho que merece ser conhecido e eu tenho imensa curiosidade em ler este livro não só, então, por conta desse projeto do Expresso mas por ser também um escritor vencedor do Prémio Nobel que venceu o Prémio Nobel da Literatura com apenas um romance. Vejam só. Portanto, isto diz muito do que está aqui mas também do que a pessoa fez fora da ficção. Antes de mostrar aquela que foi a minha melhor compra do mês eu vou mostrar a melhor aquisição que eu fiz na Amazon que foi este box das obras da Jane Austen que pertence à editora Macmillan Collectors Library. Portanto, são edições pequeninas, pocket, bastante bonitas e que traz a obra toda da Jane Austen com exceção do Lady Susan e alguns dos outros escritos mais juvenis. Estão todos os romances da Jane Austen aqui portanto, vocês têm o Emma, o Mansfield Park, o Northanger Abbey, o Persuasion, Pride and Prejudice e o Sense and Sensibility. Eu destes todos eu li apenas três portanto, eu li o Persuasion, o Pride and Prejudice e o Sense and Sensibility. Li estes três romances e não me faltam mais três da Jane Austen e passo a mostrar-vos as capas. Portanto, o box ele é bastante simples assim e então vocês têm o Sense and Sensibility uma edição maravilhosa. Ah! Eles são todos com as páginas em dourado com fitinha por baixo eles têm todos o mesmo aspecto está bem? Portanto, eles têm todos este aspecto e as mesmas guardas são todos muito bonitos e só aqui na lombada é que diz o título. Portanto, este é o Sense and Sensibility com esta capa. Depois, o Pride and Prejudice o Persuasion que a par ali do Pride and Prejudice do Orgulho e Preconceito é a minha obra favorita de Jane Austen portanto, o Persuasão. Northanger Abbey também com uma capa belíssima aliás, todos estes livros têm capas fabulosas como vocês conseguem perceber. O Mansfield Park e o Emma. E vocês podem-se perguntar são edições pequenas? Sim, são bastante pequenas. Vejam só, este é o livro do Elias Canetti e vejam só aqui o livro da Jane Austen ao lado. É minúsculo. Mas são livros que se consegue ler com relativa facilidade. Não há mesmo problema nenhum. Portanto, a letra não é excessivamente pequena nem muito junto ao centro. Há sempre aqui alguma margem que consegue-se ler com relativa facilidade. E são livros muito portáteis. Portanto, são tão levezinhos que vocês conseguem levar para qualquer lado. Todos eles trazem fitinha. Todos eles têm um posfácio. Box maravilhoso. E foi uma autêntica pechincha. Isto ficou a pouco mais de 30 euros. Seria impensável cá em Portugal vocês comprarem 6 romances da Jane Austen por esse valor desta qualidade. Portanto, fiquei mesmo muito contente. E se por acaso surgirem outras edições da Jane Austen, olhem, também é uma escritura que eu não me importo nada. de colecionar. Pelo menos, os meus romances favoritos. Mas esta aqui não foi a melhor aquisição do mês. Passo a mostrá-la. A melhor aquisição do mês foi feita num alfarrabista online, apesar de eu ter quase a certeza que também tem loja física, que foi na livraria ler com gosto e foi uma autêntica surpresa. Eu não sei o que estava a fazer, o porquê de estar a pesquisar estes livros em particular, mas eu delirei quando encontrei estes volumes à venda nessa livraria online e fiz questão de encomendar logo, porque eu não estava a acreditar naquele preço. O preço rondava os 20, 20 euros, sensivelmente, quando estes dois volumes até há poucos anos estavam na UQ a mais de 100 euros. São edições antigas, mas estavam à venda na UQ a mais de 100 euros. E aquele alfarrabista em particular, livraria ler com gosto, tinha-os a pouco mais de 20 euros em estado primoroso. E estou a falar dos volumes das obras completas de Abel Botelho. Volume 1, volume 2. Isto são volumes em pele. Portanto, vocês têm aqui o contacto à livraria ler com gosto. Foram excelentes. O envio correu sem qualquer percalço a compra. E estas são edições Lelo e Irmão Editores Porto datam de 1979. São edições primorosas. Primorosas. Vejam só. Abel Botelho que contém além das obras contém estudos linguísticos sobre a obra o escritor sobre cada obra em particular na verdade bibliografia todo um glossário coisas que agora já não se fazem nada disso. É papel bíblia portanto é papel mesmo muito frágil mas tem aqui obra completa com ilustrações ainda. Portanto isto aqui é uma ilustração do Barão de Lavos. e penso que cada livro terá a sua. As ilustrações são em papel fotográfico portanto um papel um pouco mais grosso. Cá está. E tenho aqui pelo menos boa parte da obra deste escritor português hoje tão esquecido. Portanto eu apenas li o Barão de Lavos mas o Abel Botelho tem o Barão de Lavos o livro de Alda Amanhã Fatal Dilema Próspero Fortuna Mulheres da Beira Sem Remédio Os Lázaros e Amor Crioulo. Ele tem uma espécie de série muito semelhante à comédia humana que ele deu o nome de Patologia Social. Então ele agrega esses romances sob este nome Patologia Social em que ele vai descrever determinados aspectos que ele considera patológicos atribuíveis à sociedade portuguesa de então. Eu li apenas como eu vos disse o Barão de Lavos que se inclui nessa série de livros Patologia Social e que vai descrever um homem um barão portanto uma pessoa bastante abastada bem devida com relações da mais alta esfera que se vai envolver com um maltrapilho. Portanto é um livro muito bizarro muito negro muito funesto e a visão não é propriamente a mais agradável mas o livro é escrito de uma forma brilhante e tenho pena que o Abel Botelho esteja tão esquecido nos dias de hoje. Fico contente de ter a obra toda agora cá em casa. Estas edições estão raras pela Lelo que também editava livros portanto cá está são maravilhosas ambos em pele sem qualquer marca portanto os livros estão novos e sim na UG estes dois volumes estavam a mais de 100 euros e sempre que eu ia ver o preço e deixava lá a notificação para me avisarem desmoralizava sempre porque quem é que tem 100 euros para comprar dois volumes de livros enfim agora sim estou contente com esta pechincha fabulosa eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que estejam a fazer boas leituras partilhem o que estão a ler qual foi a vossa aquisição deste mês que vos deixou mais entusiasmado e vemos-nos então no próximo vídeo tchau pessoal tchau 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 tchau